Você fez meu coração te encontrar E te confessar que sim, você não sofreu E dizer pra todo mundo que o amor É o que faz a gente ser feliz assim Peço adeus a aliança pra nós dois E em todos os momentos sinto teu amor E que desça sobre nós a canção E que o amor usou na mão, só coração Te amarei por toda a vida Quero ser somente teu Eu vou te amar Enquanto eu viver Te amarei Te amarei por toda a vida Quero ser somente teu Eu vou te amar Enquanto eu viver Peço adeus a aliança Pra nós dois Pra nós dois Te amarei Te amarei Te amarei Te amarei Te amarei Te amarei por toda a vida Te amarei por toda a vida Te amarei por toda a vida Quero ser somente teu Eu vou te amarei por toda a vida Enquanto eu viver Vou te amar Enquanto eu viver Vou te amar Enquanto eu viver Eu vou te amar Que para nós Eu vou te amar Minha